Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, já vai com a greve! Deixa eu ver o que é a gente! Deixa eu ver se oposicionar, mas não, tu lê a pato, se faz isso, ela, pois, eu, 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 eu! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. oh a e você não faz mal a fã você eu ничего eu acho lif�ine Então não consegui o conteúdo...